Hoje é comemorado no Brasil o Dia da Imprensa. A relação entre os meios de comunicação e o cidadão muda com as novas tecnologias. Veja o que está acontecendo no Outro Olhar de hoje. A produção é de Marina Bastos. O mundo que antigamente era o mundo do telefone e o mundo da televisão, agora eles são um só, porque você, através dos mesmos devices, você tanto lida com a informação e entretenimento, quanto você lida com os seus amigos, as pessoas que te cercam, as pessoas próximas, as pessoas da família, enfim, as pessoas com quem você quer falar. E também a questão da mobilidade, que eu acho que vem com uma força cada vez maior, porque ela exige uma maior velocidade de resposta das empresas. O celular, seja qual for o seu equipamento, ele é uma extensão do seu corpo cada vez mais. Suas fontes de informação não são mais só determinados veículos em determinados horários. São o que as pessoas falam e, principalmente, os links que as pessoas apontam como fontes confiáveis para a sua informação. Quem decide se aquilo é bom ou se aquilo é ruim, é quem vê e compartilha. Então, acho que a gente já tem um cenário de consumo de conteúdo totalmente novo. Acesso à informação faz com que, obviamente, as pessoas possam lutar por algo melhor. As pessoas tomaram a internet para se manifestar. Os agentes da mudança são as pessoas, mas elas vão se valer disso para se informar, para obter transparência e fazer o que elas efetivamente querem.